O LK, é tanta produção hein, tá vindo por cima das ondas, tipo um jacaré Tudo ignorante, vai ser que senta, igual gente grande É marrudo e arrebenta, trombado elefante, gosta de treta, tua teta gigante Vai senta pro bonde, vai senta pro bonde, é sigo ignorante Estúpido Quanta estupidez, sem demagogia, pacenta, pacenta, pacenta na pica Quanta estupidez, sem demagogia, pacenta, pacenta, pacenta na pica Quanta estupidez, sem demagogia, pacenta na pica, pacenta na pica Quanta estupidez, sem demagogia Pacenta, pacenta, pacenta na pica Vai ser que senta, igual gente grande É marruda, arrebenta, tromba do elefante Gosta de treta, tua teta gigante Vai senta pro bonde, vai senta pro bonde É sigo ignorante Estupidez Quanta estupidez, sem demagogia Pacenta, pacenta, pacenta na pica Quanta estupidez, sem demagogia Pacenta, pacenta, pacenta na pica Quanta estupidez, sem demagogia Pacenta na pica, pacenta na pica Quanta estupidez, sem demagogia Bacenta, bacenta, bacenta na pica Ô LK, é tanta produção hein Tá vindo por cima das ondas Tipo um jacaré Pode falar, senhora Ah, se Deus quiser, essa voz dá bom